Bom dia para quem é de Rondônia, boa tarde para quem é do nosso Brasil inteiro. Porque nós estamos na SIC TV, nas manhãs de Rondônia, também em Tangará da Serra, na rede TV de Tangará da Serra, Mato Grosso. Nosso abraço, nosso carinho. E contando sempre com a audiência de todo o Brasil pela rede família de televisão, nas parabólicas. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Hoje o nosso programa está muito especial, eu estou muito feliz porque é um programa gravado no quintal da minha casa. O nosso programa, hoje teremos aqui um homem que mora no coração do meu coração. E esta homenagem é para você, brava gente brasileira, do meu pedaço gaúchesco Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos prestar uma homenagem a um gaúcho rondoniano. Um homem que veio para Rondônia e é o nosso orgulho. Recebeu o título de cidadão rondoniense, um homem que foi o Senado Federal, na época, deu a ele a nomenclatura de embaixador de Rondônia, por tudo que ele faz através da cultura para o nosso estado de Rondônia. Estou falando de Ari Santos. Ligadinho no nosso programa porque está começando Devoção Sertaneja. Vai prosseguir no seu vídeo o nosso programa Devoção Sertaneja com muito carinho. E eu trago aqui agora para vocês, gente, um irmão. Pensa numa pessoa que gosta de um outro como eu considero esse irmão que tenho aqui agora. Um orgulho para Rondônia, uma honradez para o Rio Grande do Sul. Um homem que ostenta com dignidade, que te representa, brava gente brasileira sulista, aqui no norte do Brasil. O homem apaixonado por tudo, inclusive por vaneira. Ari Santos, no Devoção Sertaneja. Puxa essa gaita parceiro, que eu sou louco por vaneira. Puxa essa gaita parceiro, que eu sou louco por vaneira. E amanhã eu estou bailando com essa prenda dançadeira. Eu amanheço bailando com essa prenda dançadeira. Estou gostando desse tranco e também dessa melodia. A noite vai ser pequena nos braços dessa guria. A noite vai ser pequena nos braços dessa guria. Puxa essa gaita parceiro, que eu sou louco por vaneira. E amanhã eu estou bailando com essa prenda dançadeira. Eu amanheço bailando com essa prenda dançadeira. Eu preciso de alguém pra alegrar meu coração. Pra tomar conta do rancho e serrar meu chimarrão. Pra tomar conta do rancho e serrar meu chimarrão. Puxa essa gaita parceiro, que eu sou louco por vaneira. E amanhã eu estou bailando com essa prenda dançadeira. Eu amanheço bailando com essa prenda dançadeira. Agora você me diz o que que vamos fazer. Tu vem embora comigo, senão eu vou com você. Tu vem embora comigo, senão eu vou com você. Companheiro da Eira, vai segurando essa vaneira. Essa é boa, né? Companheiro da Eira, vai segurando essa vaneira. Ah, meu galo! Ari Santos! Bom demais! Que alegria, que satisfação te receber no meu rancho, porque no meu coração você vive. Deixa eu te falar, meu parceiro. Vale. Cantar na televisão é uma honra, mas visitar o amigo é muito mais. Ai, Ari Santos! Amizade não tem fronteira e não tem dinheiro que pagar. É verdade, é verdade. E já vi o povo espaiado pela aí, fui contando. Os parentescos todos reunindo. Quando souberam que o Ari Santos veio na minha casa, a vizinhança, os amigos todos vieram todos pra cá. Isso é muito bom, né? Daqui a pouco a gente vai ter muito papo. Vocês vão saber de onde esse homem veio, por que ele está em Londônia, como foi que ele chegou até aqui. Mas agora a gente vai mostrar a história do quê? De uma gaúcha... Caminhoneira. Sorta! Segura aí, parceiro! Volta com o nosso programa Devoção à Sertaneja. Desta feita eu puxei a cadeira pra bater um papo com esse homem. Pra saber um pouco mais desse gaúcho rondoniano, que é assim que eu costumo dizer. Porque é um homem que tem uma história. Participou de um dos importantes grupos musical do Rio Grande do Sul. E pra cá veio... Foi mais ou menos como eu. Quando vi em Londônia, eu falei, aqui é meu lugar. Conta pra gente ali, como é que surgiu Ari Santos artisticamente. Deixa eu te falar. Eu sou cantador desde guri. Sobrevivi muito tempo do verso de improviso da trova. Da trova? Sim. Era meu ganha-pão, morava no interior. E uma certa feita eu fui numa trova. Interior de? Eu sou cria da Palmeira das Missões. Palmeira das Missões? Sou da Barra do Bugre. Olha que maravilha. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Região serrana. Certa vez eu fui numa festa, já estava com os maragatos. Com os maragatos? Os maragatos. Encontrei o saudoso Darcy Fagundes. E o Darcy Fagundes, num gesto carinhoso, disse assim... Buenas! Se fosse pra mim escolher um guri pra cantar, eu escolhi o Ari Santos. Olha... Mas não quero que tu faça a trova. Quero que tu cante e brinque com o pessoal. E eu gravei aquilo na cabeça e continuei com os maragatos. Depois veio uma oportunidade, um pessoal foi gravar a música a mim, de eu poder autorizar. Daí um produtor do Rio de Janeiro, o Dr. Fernando Costa, que já é falecido. Se você puxar na internet vai ver um trabalho antigo que eu tenho com ele. Ele lançou o Ari Santos. Olha... Mandou eu deixar o Cavanhaque e lançou o Ari Santos. E daí nós começamos a sair, viajar individual. Justamente. Lá no Rio Grande do Sul, isso? Não. Isso aqui já estou vindo pro Paraná. Lá no Paraná. No Paraná que eu já estava participando dos programas lutias do seu Ivan Taborda. Ivan Taborda. E junto com os maragatos. E eu quero só uma permissãozinha. Pois dava vontade. Esse pala é um presente do meu amigo Ivan Taborda. Do Ivan Taborda? Que já está com 80 e poucos anos. Que maravilha. E no último show que nós encontramos, há 25 anos atrás, ele tirou esse pala suado do ombro e disse assim... Leve esse pala, que vai ser teu companheiro. Que maravilha. Talvez um dia vai ser teu recurso. Olha que... E eu costumei tanto com esse pala que ele me acompanha a vida inteira. A relíquia, né? Que maravilha. E aí pra Rondônia, Ari? Rondônia é o seguinte. Eu não sei se eu posso contar a história certa. Mas Rondônia, eu no Paraná, cantando pra lá e pra cá, eu ouvia falar de Rondônia. Chegava na rodoviária, já tinha uma empresa que vinha pra cá, trazendo o povo. E falavam da Rondônia. E o cara dizia assim... Rondônia é um céu aberto. Aí o meu tio veio embora e eu resolvi de vir. Cheguei em Rolim de Moura. Eu falei, aqui é o meu lugar. Rolim de Moura. Rolim de Moura. Já me contrataram pra cantar o Dia das Mães. E eu já empurrei uns versos de improviso, cantei umas vaneiras do Teixeirinha, cantei do Gaúcha da Fronteira. E daí... Comecei, fiquei por aqui. E daí eu resolvi de criar uma estrutura. Criei um grupo que me acompanha chamado Recampado. Recampado. R de Rio Grande, C de Catarina e P de Paraná. Formou-se a palavra do Recampado alguém que saiu do interior. Foi pra cidade, não deu certo e retornou pro interior. Maravilha. E quantos anos de estrada aqui na Rondônia ali? Eu cheguei em 84. 84. 84. Quantos CDs já gravados aí? Olha, eu estive proseando aí com os parceiros. De vez em quando, cada trabalho que eu faço, eu deixo do lado de cá. Certo. Sigo pra frente. Nós já estamos com esse, é 12. 12 trabalhos. E agora, repito, pela... Sábio, é... Como é que chama? Vantagem ao Brasil e Águia Music, né? Justamente. Mais uma vez, muito obrigado, Ney Lopes. Agora, vamos falar dessa música que você vai cantar agora. Meu Pai, quem escreveu? Deixa eu te falar. Eu faço aniversário quando meu pai faz aniversário. Ah, o mesmo dia? Mesmo dia. Que bom, que privilégio. E eu... E o cara que canta se dispersa pelo mundo. Verdade. Em busca de um sonho. Eu sempre costumo dizer que o cantor, o motorista e o garimpeiro têm o mesmo instinto. É. Que eles sempre pensam que amanhã vai vencer. É verdade. E o caminhoneiro... Apresentador também. E o caminhoneiro, ele diz assim, vou fazer mais 30 quilômetros que eu vou chegar. E assim a vida. Aí eu me dispersei pelo mundo distante e fui cantando, cantando. Quando eu voltei a visitar meu pai, já fazia, eu acho que uns 10 anos que eu estava pelo mundo. Aí eu voltei a visitar meu pai, meu pai me abraçou e a minha mãe também. E eles falaram, meu pai disse assim, não tenho nada para ter dado de presente. Só uma cuia. Olha. Me deu a cuia de presente. Daí eu cheguei com muito carinho e mandei fazer outra casa para o meu pai do jeitinho que ele queria. Que maravilha. E daí, se dispensou, se foi indo e depois o meu pai faleceu. E passado um tempo, dormi. Dormi e sonhei com o véio. É. Sentei na beirada da cama e fiz essa duércita. Quero oferecer para todos os pais do Brasil e dizer que pai sempre é pai. E pai é o maior tesouro. Canta, pai. Ari Santos. Essa música eu quero oferecer para o meu irmão, Arnaldo do Santos. Vai pra cima do véio. Acordei de madrugada, não consegui mais dormir. Lembrei da minha querência do rincão onde eu nasci. Recordação da família, dos tempos bons que vivem. Depois chorei de saudade, lembrando, pai, que eu perdi. Meu velho pai companheiro, que saudade de você. Um homem da sua marca nunca podia morrer. Meu velho pai companheiro, que saudade de você. Um homem da sua marca nunca podia morrer. Nascido no interior, bem distante da cidade. Rasca de família, humilde, emprestando dificuldade. Meu pai tinha alma pura, todo de grande amizade. Mas a morte ele levou, somente ficou a saudade. Meu velho pai companheiro, que saudade de você. Um homem da sua marca nunca podia morrer. Meu velho pai companheiro, que saudade de você. Meu velho pai companheiro, que saudade de você. Um homem da sua marca nunca podia morrer. Um homem da sua marca nunca podia morrer. Meu velho pai companheiro, que saudade de você. Um homem da sua marca nunca podia morrer. A velhice é o fim da vida onde morra as esperanças. Mas quem sempre fez o bem, a glória no céu alcança. E aí, Aris Santos, que inspiração divina que você teve, hein? Que música apropriada para o Dia dos Pais. Sem sombra. Quero mandar um abraço aqui com muito carinho, a minha Mirassol do Oeste, que hoje está em peso aqui. O Rogério Catouço, alô família Catouço, em Mirassol do Oeste, está aqui presente também, né? Um abraço para o Dr. Hélio, oculista, né? O João Paulo está aqui com a gente também, filho do Dr. Hélio. Dr. João Paulo, né? Para a gente é uma eterna criança, né, Aris? Sem sombra de dúvida. Mas é um médico respeitado, oftalmologista, no Mato Grosso e em Rondônia também. Bom, Maria, vamos fazer o seguinte. Vamos cantar mais? Vamos. Porque agora não pode perder mais tempo, não. Sim. O que está chegando aí, pro Grim? Fala direito, rapaz. Quem escreveu essa música ali, Santos? Essa composição é minha com parceria grande, meu amigo. Fala o nome dele cantando. Minha Rondônia Gigante é o nome da música. Canta, meu galo. Participação do Gaúcho da Fronteira. Estes versos quero oferecer para o meu amigo Cleve Serafim. Meu amigo e meu irmão, esta é pra ti. Minha Rondônia Gigante, quem te viu e quem te vê? Faço parte desta história, eu também te vi crescer. Minha Rondônia Gigante, quem te viu e quem te vê? Faço parte desta história, eu também te vi crescer. Ferrovia Mamoré. Ferrovia Mamoré, nosso Porto Graneleiro. Agiral e Santo Antônio, energia pro mundo inteiro. Rondônia é só sucesso, Rondônia é só sucesso com a vinda dos lavoureiros. Esse ídolo da música, esse ídolo da música, esse ídolo da música, Gaúcho da Fronteira, abre o peito e canta comigo, meu galo. Minha Rondônia Gigante, quem te viu e quem te vê? Faço parte desta história, pois também te vi crescer. Minha Rondônia Gigante, quem te viu e quem te vê? Faço parte desta história, pois também te vi crescer. Fale bem da minha Rondônia, cantando eu sempre peço. Nesses pagos que eu caminho, é o corredor do progresso. Quem veio pra trabalhar, é garantido o sucesso. Temos campos e lavoura, muita mata e muito rio. Quem visita nosso estado, sente o clima sadio. Quem visita nosso estado, sente o clima sadio. Um abraço de duas voltas e meia manhã, corrói, Gaúcho da Fronteira. Ao meu irmão Ari Santos, ao Leão, ao Hilário, ao Flávio, a Aristides, Negir. Grande abraço desse peão do Rio Grande, tchê! Minha Rondônia Gigante, quem te viu e quem te vê? Faço parte desta história, eu também te vi crescer. Minha Rondônia Gigante, quem te viu e quem te vê? Faço parte desta história, eu também te vi crescer. Tudo que ser plantada, nessa terra abençoada, é um nordeste com chuva, é um Paraná sem geada. Quem veio pra visitar, logo ficou demorada. Eu te admiro, Rondônia, minha palavra está dita. Terra de muito minério, boi gordo e mulher bonita. Terço de ouro e diamante, boi gordo e mulher bonita. Eu te vi analisando a Rondônia, tem mais mulher bonita do que boi gordo. Minha Rondônia Gigante, quem te viu e quem te vê? Faço parte desta história, eu também te vi crescer. Minha Rondônia Gigante, quem te viu e quem te vê? Faço parte desta história, eu também te vi crescer. Rondônia Gigante, só falta realmente essa 364, nossa, tinha que ser duplicada, né, Ari? Mas deixa eu te falar, tem partes que estão iniciando o trabalho e nós temos que ser justos pelo nosso estado. Vou te falar. É gigante. É gigante. Deixa eu te falar, é gigante, deixa eu mandar um abraço aqui com muito carinho, gente, para Mirassol do Oeste, meu cunhado Sotero Leite. Um abraço para você, meu cunhado. Todo domingo religiosamente está ali na televisão assistindo o Cleve Serafim. Um abraço para você, Sotero Leite e Mirassol do Oeste. Sabe quem não perde um programa meu também? Lá vem o querido Adãozão. Alô, Adãozão. Recebi seu recado que você não perde um programa do Cleve Serafim. Um abraço para você, Adãozão. Gente boa demais, muita saudade de você, tá bom? Um grande abraço para você, tá bom? E quero mandar um abraço lá para o Nordeste, para Fortaleza, minha querida madrinha divina Botelho, divina dez vezes divina. Um beijo no teu coração, minha mãezona que eu amo também, tá? Grande abraço. Bicho da Goiaba. Segura a gente. Ari Santos. Menina linda, vamos levantar a poeira O relá, relá do chote, tu vai mexendo as cadeiras Se gruda em mim, eu me agarro na tua cintura No lugar que tem fartura, sempre tem alguém que queira Eu sou que nem o bicho da Goiaba Eu vou furando devagar, entrando devagarinho Eu sou que nem o bicho da Goiaba Eu vou furando devagar, entrando devagarinho 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 Bem devagarinho 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 Bem, bem devagarinho Tô meio grande e eu não sou pequenininho Me encolho e me ajeito, entro em qualquer buraquinho Gosto de festa e eu não ligo pra fofoca Eu não sou broca, mas eu faço meus furinhos Eu sou que nem o bicho da goiada Eu vou furando devagar, entrando devagarinho Eu sou que nem o bicho da goiada Eu vou furando devagar, entrando devagarinho Devagarinho, 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 devagarinho Bem devagarinho, 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 devagarinho Bem, bem devagarinho Menina linda, vamos levantar poeira Por rela, rela do chote, tu vai mexendo as cadeiras Se gruda em mim, eu me agarro na tua cintura No lugar que tem fadura, sempre tem alguém que queira Eu sou que nem o bicho da goiada Eu vou furando devagar, entrando devagarinho Eu sou que nem o bicho da goiada Eu vou furando devagar, entrando devagarinho Devagarinho, 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 devagarinho Bem devagarinho, 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 devagarinho Que nem pipoca, eu vou dando meus pulinhos Onde tem mulher bonita, eu nunca fico sozinho Jogo meu papo e não gasto em paz à toa A nega tem que ser boa pra ganhar os meus carinhos Eu sou que nem o bicho da goiada Eu vou furando devagar, entrando devagarinho Eu sou que nem o bicho da goiada Eu vou furando devagar, entrando devagarinho Bem devagarinho Daí, Aris Santos!